Hoje eu lembrei dela, que dizia que me amava Que dizia que tava comigo perante o perigo, ela deu mancada Eu só estou ela, atando foguetão danosa Tantas vezes eu de madrugada, cabeça virada, ela me despertava Tantas vezes eu de madrugada, cabeça virada, ela me despertava Valorizo minha preta, de três letras, que o nome começa com F, a cor é vermelha Tá guardada na minha casa Valorizo minha preta, de três letras, que o nome começa com F, a cor é vermelha Tá guardada na minha casa Valorizo minha preta, de três letras, que o nome começa com F, a cor é vermelha Valorizo minha preta, de crê, de crá Que o nome começa com F e a cor vermelha Tá guardada na minha casa Te superei Te superei Caralho, sua nega tá produzindo demais Hoje eu lembrei dela, aquela que me amava Que de dia que ia tá comigo perante o perigo e ela deu uma encada Só me restou ela, alta no foguete da NASA Tantas vezes eu de madrugada, cabeça virada, ela me despertava Tantas vezes eu de madrugada, cabeça virada, ela me despertava Valorizo minha preta, de crê, de crá Que o nome começa com F e a cor vermelha Tá guardada na minha casa Valorizo minha preta, de três letras Que o nome começa com F e a cor vermelha Tá guardada na minha casa Valorizo minha preta, de crê, de crá Que o nome começa com F e a cor vermelha Tá guardada na minha casa Falou queijo minha preta de três letras Que o nome começou com F e a cor é vermelha Te super, ai, 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 ai Te super, ai, 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 ai Te super, ai, 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 ai